Salve salve galera, passando aqui para esclarecer uma paradinha que está pegando aí com todas as pessoas que estão sendo aprovada no auxílio emergencial, mas não, o dinheiro fica em processamento, mas você pesquisa na sua conta e não aparece nada, então o meu também estava sendo estava sendo processado assim dessa forma, já tinha sido aprovado já faz tempo e hoje eu descobri como foi e onde foi o meu erro, eu vou mostrar para vocês qual foi o procedimento que eu fiz, só lembrando a todos que essa é para quem colocou a conta do Bradesco, para quem serve para caixa, porque eu nem sei como é que funciona da caixa, essa é só para quem foi aprovado no Bradesco e já parece que foi aprovado, já parece que o dinheiro foi depositado na conta Bradesco, você pesquisa e não vê nada, você acha que foi errado algum número etc e tal, então o meu eu vou mostrar para vocês aqui que foi aprovado, deixa eu botar meu CPF aqui, deixa eu só pesquisar aqui para vocês verem, eu pesquisei ainda agora então o código já veio aqui, é esse código aqui, 731, 932, olha só, o meu está dessa forma, até então eu não sabia que o meu dinheiro já tinha caído na minha conta, auxílio, seu auxílio foi aprovado e tal, seu auxílio emergencial foi aprovado, o pagamento está sendo, está em processamento, aguarde para saber como receberá seu benefício, lembramos que não é necessário, beleza, faz tempo que eu estou vendo essa mensagem né, aí o que que acontece, eu coloquei a minha conta Bradesco e eu vinha aqui na minha conta Bradesco e não tinha absolutamente nada, vou entrar aqui rapidinho, pronto, entrei na minha conta Bradesco e aqui ver o saldo não tinha nada né, beleza, não tinha nada de saldo, o que que acontece, a maioria das pessoas que tem o cartão Bradesco é duas contas, é conta corrente e conta poupança, mas a conta poupança não se usa, e o que que acontece, quando a gente seleciona o banco que a gente usa lá na hora do cadastro, aqui na hora do cadastro, do auxílio, eles pedem uma conta poupança do seu banco, que no caso meu era o Bradesco, eu coloquei, mas eu não lembrava que eu só usava a conta corrente, aí o que que acontece, eu pesquisando, pesquisando, descobri que a minha conta poupança é associada à minha conta corrente normal, então, esse é o extrato, é o extrato da minha conta corrente, né, beleza, extrato da minha conta corrente, é só eu apertar aqui em conta poupança, que não funciona, mas assim eu vou ver do mesmo jeito, aqui embaixo, olha só, dia 17 do 4, dia 17 do 4, foi depositado na minha conta poupança do Bradesco o auxílio emergencial, mas eu nunca ia ver porque tá na poupança e não transfere, e não... aqui só dá pra ver o saldo da conta corrente, aqui como vocês estão vendo, dia 17 do 4, foi feito o depósito, foi feito até antes da data de nascimento, que a minha é... é... é dia 24, foi feito até antes, aí o que que eu fiz? o que que eu fiz? eu fiz uma transferência normal da minha conta deixa eu só sair aqui pra vocês verem eu fiz uma transferência normal, fui em transferência eu não vou fazer porque eu já fiz conta Bradesco né, aqui eu digitei a minha agência minha agência, né, sem o dígito o número da minha conta transferi para a conta transferi para a minha conta corrente eu selecionei corrente aqui né botei o valor que tinha lá na conta e terminei o procedimento, né debitar esse valor da conta poupança aí eu selecionei poupança aqui né aí pra quando, pra hoje mesmo concluí concluí a transferência e em menos de um minuto o dinheiro estava na conta, gente entendeu? então dei uma olhada aí no de vocês pra ver se se já está na conta poupança de vocês e vocês só tem acesso a corrente, né pra ver se já caiu porque a minha caiu dia 17 e eu não sabia então é isso tamo junto falou e aí e aí e aí Obrigado.